Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Dead by Daylight, dessa vez eu vou fazer um videozinho o mais rápido possível pra falar pra vocês quais são os perks mais utilizados de killer que a galera aí dos rankings mais baixos costuma utilizar com mais frequência, tá? Perks extremamente bons, extremamente fortes pra killers. Eu já vou começar aqui com a Nurse, tá? No nível 40 você libera o chamado da enfermeira que você consegue ver a ordem de quem estivesse curando dentro do seu raio de terror, se eu não me engano até 32 metros, tá? No nível 3 esse perk aqui, que é um perk muito, muito utilizado, você vê com muita facilidade nos rankings mais baixos, nos rankings roxos, vermelhos, você vê muito esse perk do chamado da enfermeira ou Nurse Calling em inglês, tá? Outro perk muito utilizado pelo pessoal é o Barbecue and Chili do Leatherface, que está aqui ele, churrasco com chili em português ou Barbecue and Chili em inglês, tá? Quando eu engancho um sobrevivente eu consigo ver a aura de todos os outros que estiverem a mais de 40 metros de mim, tá? Sem falar que ele ainda te dá um bônus de Blood Point no final da partida, então um perk muito bom, além de revelar a aura de sobreviventes, né? Meio que ser um wallhack aí, entre aspas, é um perk que ainda te dá um bônus de Blood Point, então é um dos perks mais utilizados de killer aí nos rankings mais baixos, tá? A gente tem também aqui com a reg um dos mais, 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 mais utilizados a arruinar ou X-Ruin, feitiço a arruinar. Todos os sobreviventes são afetados por arruinar que causa o seguinte, ou seja, quando você começa uma partida com esse perk aqui, um totem do mapa vai estar aceso, vai estar pegando fogo, né? Já de início e todos os sobreviventes vão sofrer o estado arruinar aí e quando eles tentarem fazer geradores, se eles não acertarem Great Skill Check, só acertar aquela barra grandona lá, o gerador é reduzido, se eu não me engano, no nível 3 em 5%, tá? Então isso faz com que os sobreviventes tenham um slow aí, né? Tenham uma certa dificuldade de fazer gerador e você consiga um certo tempo, né? Pra conseguir pegar os sobreviventes, porém, como é um totem e ele pode ser quebrado, quanto mais rápido os sobreviventes tirarem esse totem, melhor fica o jogo pra eles e quanto mais esse totem durar no mapa, mais fácil, entre aspas, ficaria a partida pra você, tá? Então é um perk muito bom. Se eu não me engano, nos consoles a reg é free, tá? É gratuita, você consegue upar ela e pegar esse perk. Mas no PC, se eu não me engano, você tem que pagar e isso é uma coisa que eu já tenho que falar pra vocês que a grande maioria dos perks que eu vou falar aqui pra vocês são pagos, tá? São de Killers, de DLC, que você tem que pagar pra poder ter acesso a esses perks. Porém, você tem também a Shiny, né? Que é a loja do DBD, onde você consegue aí pegar as perks. Toda semana vem perks aleatórias na Shiny, né? No caso onde eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, daqui dois dias vai atualizar, né? Vai vir dois perks de killer, dois perks de sobreviventes completamente aleatórios, tá? Pode vir um Nurse Calling, pode vir um Arruinar, pode vir um Barbecue Entille aqui, porém as chances são bem poucas, tá? Bem, bem poucas mesmo. Outros dois perks muito utilizados por killers atualmente é os dois perks do palhaço, que é o Engano em Você ou o Bambuzo, que quando você pula uma janela, essa janela fica trancada, né? No caso, o Killer, quando você Killer pula essa janela, você tranca essa janela por até 16 segundos no nível 3. Então, se o sobrevivente for tentar pular essa janela de novo, vai ficar te enrolando, ele não vai conseguir, porque essa janela vai tá trancada e assim você consegue alcançar ele ali, porque ele vai achar que vai conseguir pular de novo, não vai conseguir e você consegue aí um Hit nele. Então, é um perk muito utilizado também por killers e um perk muito, muito forte, tá? A gente também tem aqui o Yasinjiro Carrossel ou Pop Goes the Weasel em inglês, tá? Que simplesmente quando o Killer engancha um sobrevivente, bota um sobrevivente no gancho, ele tem cerca de 60 segundos no nível 3, tá? Pra poder chutar um gerador, causar dano num gerador. E assim que você causa dano num gerador, esse gerador ele regride 25% instantaneamente, tá? Então, instantaneamente já vai reduzir 25%, então é um perk que tá sendo muito utilizado pelos killers atualmente, tá? E como eu falei pra vocês, o Clown, que é o palhaço, ele também é de DLC, tá? Então, se você quiser ter acesso a esses perks, você também vai ter que pagar. Assim como eu falei no vídeo, acho que eu não falei no vídeo sobrevivente, mas no caso sobrevivente, as perks meta de sobrevivente, 99% você consegue tudo em game, né? Jogando o jogo normalmente, sem ter que gastar um real. Porém, de killer você vai ter que gastar um pouquinho aí, se você quiser essas perks. Ou então vai ter que ter muita paciência de aparecer alguma delas na Shiny lá toda semana, tá? Quando atualizar os perks lá. Bom, eu acho que eu já falei pra vocês todos os perks aqui, principais utilizados por killers, tá? Aqueles overused, assim, direto, que você vê em 100% das partidas, tá? Esses são os perks que você costuma mais ver. É claro que o Doctor tem um perk muito bom, que é o Monitor e Abuse, tá? A Pig tem um perk muito bom também, que é o Faça Sua Escolha quando alguém for tirado do gancho e você não estiver próximo desse gancho. Esse cara que tirou o amigo dele do gancho, ele pode cair com um hit só, né? Você tem 60 segundos pra tentar derrubar esse cara com um hit só, né? Então, um perk muito bom também. A Spirit Fury, né? Esqueci de falar, vou incluir também, que é a Spirit, né? Ela tem o Spirit Fury aqui, que é o Fury espiritual. No nível 3, quando você quebrar duas barricadas, a terceira que você tomar um stun, quebra automaticamente. É um perk muito bom. E quando combado com o perk do Hillbilly, que é o Enduring, fica um combo muito bom, que você reduz o stun da pallet. Então, você vai quebrar a pallet muito rápido com o Spirit Fury quando tomar o stun, né? E você vai se recuperar desse stun mais rápido. Então, é um combo muito utilizado entre os killers. Muito, muito mesmo, tá, galera? Então, basicamente, esses são os principais perks de killer. Os perks, assim, mais usados, mais fortes, tá? Não são perks que eu posso dizer assim pra vocês. Ah, um comba com o outro. Um faz uma build boa com o outro. Pode pegar todos eles aleatórios, jogar na build do teu killer, que você vai sair ganhando tudo. É claro que, dependendo do rank, você vai sair ganhando tudo mesmo. Esses, basicamente, são os perks mais fortes de killer, tá? Então, é isso aí. Não esquece de deixar o like e, se possível, um comentário aí. Se eu esqueci de algum que você acha que tá sendo extremamente usado atualmente, deixa aí embaixo nos comentários, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Um grande abraço a todos vocês, galera. Tudo de bom sempre. Valeu, falou e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho